Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar pra vocês 10 músicas que têm significado pra gente. Sim, a gente tá na semana de 100 mil inscritos! Sim, agradecendo você por 100 mil inscritos e a gente tá fazendo vários vídeos especiais, tipo, das matizas pros inscritos, entendeu? Exatamente, pra vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. Cara, ontem a gente fez o maior anúncio desse canal. Se você não viu os vídeos de ontem, não é clickbait o que tá escrito no título. Sim. É isso mesmo que você viu. Vai lá assistir, porque é literalmente a maior revelação do canal. A gente vai deixar nos comentários fixados e agora anúncio. Cara, então a gente vai começar contando. Cada um separou 5 músicas que têm muito significado pra nós, assim, do K-Pop, que são músicas muito especiais. Eu acho que vai ser legal de partilhar com vocês, pra vocês conhecerem um pouco mais da gente, né? Bom, a minha primeira é Electric Shock, do FX. Porque toda vez que eu escuto essa música, eu lembro direitinho onde que eu tava, que foi quando eu conheci a K-Pop. Foi em 2012 que eu ouvi a primeira vez. Não foi a música que me fez virar K-Pop, mas eu lembro direitinho de eu escutando um EP de Electric Shock das meninas. E eu lembro direitinho quando foi que eu descobri o que era K-Pop, sabe? Então é muito especial até hoje, quando eu vejo. Eu lembro direitinho da sensação que eu tinha quando eu via MV pela vez. Tanto que era colorido, tanto que as pessoas eram diferentes. Então é uma música muito especial pra mim. É uma música que se for da talento, inclusive. Inclusive. Bom, a minha primeira é de um pouco de dificuldade, porque eu poderia colocar literalmente qualquer música da era Love Yourself, ali do BTS. Só que eu escolhi uma que eu acho que é a que culmina tudo numa música só, que é a Idol. Ela é uma música que, inclusive eu já até contei pra vocês, pra vocês, meus amigos, que é uma música que eu escuto quando eu quero ganhar confiança. Tipo assim, quando a vez que eu escuto essa música, que eu repito várias vezes, You Can't Stop Me Loving Myself, me dá um jato de confiança que eu tenho coragem de usar um cropped, ou sei lá, de fazer alguma coisa, tipo, sei lá, e fazer uma prova que eu tava com muita dificuldade de estudar. Mas é uma coisa que você não falha normalmente. Exatamente. E além disso, ela se tornou ainda mais especial pra mim quando eu fui no show do BTS e eu vi o Aliança inteiro gritando. Tipo, muitas meninas e meninos que têm dificuldade de se amar, um estádio inteiro gritando. E você não pode fazer eu parar de me amar. É, realmente. Isso tem muito poder, cara. Então, tipo, não tem como essa música não tá na minha lista. É um mantra. A segunda música que eu vou, tipo, falar pra vocês hoje é Instagram, do Dean. Ele é meu cantor solo preferido da Coreia, assim, tipo, dessa coisa do K-Rap, K-R&B. Pra mim, ele é o rei do R&B. E, cara, você já parou? A música é maravilhosa. Eu acho que todo mundo, tipo assim, que para pra escutar, tipo assim, a paro assim, canta, porque é uma música muito melodiosa, muito bem trabalhada. Mas se você for ver, tipo, a letra, é sobre, tipo, o que nós jovens passamos nesse mundo digital. Tipo, da insegurança de você ver meninas mais bonitas que você, pessoas com o carro que você queria ter. Porque, aparentemente, no Instagram todo mundo é feliz, todo mundo é magro, todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito, todo mundo tem cabelo bonito, todo mundo viaja o ano inteiro, ninguém sofre depressão. E isso é irreal. Você sabe, pela sua faculdade, pelo seu serviço, pela sua escola, isso é irreal, tá todo mundo meio mal. Então, só que a gente fica constantemente naquele feed e a gente fica acreditando naquelas mentiras, porque muitas vezes o que a gente passa é mentira, a gente bota uma foto que a gente tá super arrumada e a gente tá em casa horroroso. Então, tipo assim, a música fala isso e eu acho que é uma dor que é comum a todo mundo que tá vivo nessa era, sabe? Até pessoas mais velhas, que se tá no Instagram, vão pegar um pouco de depressão, porque a internet faz isso com todo mundo. Então, essa música já amava por ser do Jeans, já amava por ser a música maravilhosa que é, mas quando eu vi a letra, eu falei, mano, escreveu a dor de todo mundo. Seguindo essa mesma linha de falar a dor de todo mundo, é uma música que é do 21, que é Ugly. É uma música que é, tipo, muito importante de ser ouvida. Além de ser uma música incrível, a letra dela é muito importante de ouvir, porque literalmente mostra o que a sociedade faz com mulheres perfeitas, maravilhosas, que não sabem o quanto elas são perfeitas. E maravilhosas. Exatamente. E é uma dor que só de você ser mulher, você sente. E você estando no Instagram, então, a Gó falou, piora a situação, porque você só vê, tipo, pessoas mais bonitas do que você, tipo assim, entendeu? Então, eu acho que Ugly representa muito isso também. É verdade. A terceira música que eu vou indicar hoje é Save Me, do BTS. Cara, não foi a primeira música do BTS que eu escutei, mas foi a música que me fez virar ARMY, foi a música que me fez querer entrar mais no mundo do K-pop, e foi a música que literalmente foi, tipo, aquele ponto de nunca mais ter volta, sabe? Foi, eu ouvi Save Me, nunca mais consegui voltar atrás no K-pop, sabe? Eu ouvi a música no Shuffle do Spotify, quando eu já tava começando a, tipo, amar essa coisa do K-pop, antes mesmo de ver o MV, e eu fiquei, tipo, que música incrível, e aí eu fui pesquisar mais os meninos e eu acabei entrando nessa coisa, então, foi literalmente a música que despretensosamente mudou a minha vida. Então, toda vez que eu escuto, eu tenho aquela sensação de novo, de, tipo, de querer chegar em casa do Silvio depois de escutar essa música no Shuffle do Carro, e falar, mano, vamos ver mais o Bifid, se pitiar assim. E foi isso, cara, foi, nossa, sério, mudou a minha vida, então, a música, além de ser uma música, eu acho que universalmente amada por todo mundo, né? Exatamente. Eu faço suas palavras as minhas, porque é exatamente isso também que eu sinto quando eu esqueci, assim. A próxima música que eu vou falar aqui é uma música do Monsta X, White Love, que é uma música que eu sempre amei, eu sempre gostei muito, só que o que fez ela estar aqui nessa lista foi o show do ano passado, que eles tiveram aqui. E a sensação de estar ali e todo mundo cantando White Love juntos... Foi linda essa parte. Sim, e eles pararam de cantar e deixaram só a gente cantando, sabe? Eu, literalmente, voltando pra casa do show no avião, eu chorei ouvindo essa música no fone. E até hoje que eu escuto, eu arrepio inteira, porque eu lembro desse momento, foi, tipo... Obrigada, Monsta X, peguei os meus amigos. A quarta música que eu vou falar hoje é Last Dance, do Big Bang. Cara, eu acho que foi, tipo assim, o último comeback deles antes de Pro Exército. É uma música, tipo, de promessa, de retorno, tipo, de você viver aquele último momento do lado de coisas e pessoas que você ama, mas prometer fazer o possível pra voltar praquilo. Então, é uma música que me toca muito. A letra é muito linda. Eu vejo, eu me vi, eu escuto essa música com a minha mãe, eu choro. Eu lembro da última vez que todos eles performaram ao vivo no último show deles antes do Exército, a cara do The Dragon chorando, então foi, tipo, é uma música muito especial, acho que pro fandom, né, do Big Bang, e pra todo mundo do K-pop, assim, que gosta, né, de música, porque é uma música perfeita. Perfeita, gente. Não tem como você não se emocionar ouvindo, com certeza, não. E seguindo ali, o Big Bang, a minha próxima música também é do Big Bang, é E-Few, que é a minha música favorita deles, mas não é só por isso que ela tá aqui, ela tá aqui porque eu já escrevi muito ouvindo essa música. Ela, literalmente, foi inspiração pra única história que eu consegui terminar na minha vida. Então, tipo assim, o tanto que eu escrevi enquanto eu ouvi essa música, foi, tipo, é uma memória que eu vou levar pra sempre comigo. Então, E-Few, toda vez que eu escuto, eu lembro da sensação de eu estar lá escrevendo e pensando nos meus personagens e na minha história. É maravilhoso. Obrigada, Big Bang, de novo, pelos mimos, gente. Obrigada a todos os artistas dessa lista, são incríveis. Incríveis. E pra fechar, eu vou colocar a música que, tipo assim, eu chorei a primeira vez que eu ouvi, e eu nunca não choro ouvindo, que é Goodbye, do 21. Eu nunca não choro vendo esse MV, eu acho que, não precisa explicar por quê, todo mundo que entende a história delas entende o porquê, é a música mais linda, na minha opinião, do K-pop. A gente nunca passou por isso, de, tipo, ver um grupo tão amado, tão traído, e, tipo assim, teve literalmente uma música de desband. Então, é... E ainda ser uma música tão boa, que bosta, sabe? Então, assim, é perfeita. É uma música lendária, eu acho que é uma música pra todo mundo. Tipo, é a promessa de retorno também, sabe? Isso. Um adeus é só que, tipo, um até logo. Um até logo. Dá essa sensação mesmo. E final... Ai, eu fui começar. E finalmente o até logo delas tá começando a acontecer. Então, isso é mais especial ainda. E a última música também que eu vou falar é do RM, da última mixtape dele, que é Moonchild. Eu acho que essa música é muito importante pra muita ARMY, né? Pra muita gente, porque ela é uma música que, se você for ler a letra, ela é muito emocionante. Ela fala realmente, tipo, que todo mundo vai passar por momentos difíceis na vida, que você vai cair, você vai se machucar, mas que tem várias formas de você se levantar, mesmo que seja difícil, sabe? E todos nós somos filhos da lua, a gente brilha, e a gente tem que perceber isso, sabe? E eu vi nessa música, eu chorei a primeira vez que eu ouvi, quando eu tava lendo a letra. E é isso mesmo. É isso mesmo. Então, e aí, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa lista que a gente fez. É muita música, tipo, que toca a gente. Talvez você vai chorar ouvindo alguma delas, talvez você já chorou ouvindo alguma delas. Mas são músicas muito especiais pra gente, eu acho que pra muitos de vocês também, né? Sim. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E novamente, muito obrigada pelos 100 mil, vocês são incríveis. A gente ama muito vocês, e é isso. É isso. Um beijo. Anjão!